Oi gente, boa noite! Mais vocês vão ver no bom dia, né? Minhas estrelas, seja muito bem-vindo, você que está pela primeira vez, canal diversificado. Se inscreva, ativa o sininho para você não perder os conteúdos, tá bom? Gratidão a todos que clicaram nesse vídeo. Olha, eu vou mostrar para vocês... Ah, vocês estão vendo daí? O que é que eu comprei além da pia, né gente? E também eu vou mostrar eu organizando. Vou mostrar também uma comprinha que eu fiz ontem, tá bom? E eu tenho que confessar uma coisa para vocês, gente. No último vídeo, eu ia mostrar mais bagunça ainda. Que estava desse lado aqui, ó. Só que eu não tive coragem. Nossa! Porque estava cheio das caixas aqui. Estava cheio da sacola, sabe? Mas daqui a uns dias vocês vão entender melhor essas situações aí. Então eu falei, nossa mãe, não. Aí também já é demais, não mostrei não. E vamos ver como é que está a pia? Ó. Kátia, eu amei sua dica. Vou seguir. Vou tentar. Gente, eu preciso falar para vocês. Essas coisas estão ficando amontoadas justamente por causa do que eu comprei. E o que nós compramos foi isso aqui, ó, gente. Além da pia, ó, faz parte da reforma do rancho, da transformação daqui. E realmente, como diz uma estrelinha aqui, eu vou falar o nome dela depois. Vamos ver se vocês vão enxergar o defeito aí. Mozinho falou que é para vocês falarem onde está o defeito aqui. Tem um defeito. Eu tenho que mostrar ele inteiro? Na montagem do armário. Na montagem do armário tem um defeito, gente. Eu não sei qual é. Na verdade não é um defeito. É um recurso que eu tive que fazer. Vamos ver se vocês vão enxergar. Bom, gente, porque demorou... Isso daqui foi comprado sábado. Mas o que aconteceu? Demorou para a gente montar? Porque não tinha parafuso. É usado, tá bom? Então veio tudo desmolengote. Precisava pôr parafuso. O mozinho foi, comprou parafuso. Parafuso não deu certo, tá, gente? Então o que foi comprado? Essa parte... Aqui, ó. É da Itatiaia. E o meu também tem mais de 20 anos, mas é da Itatiaia. Maior diferença. Ó. Ó a diferença, hein? Quer ver? Ó. As coisas de antigamente, né, gente? Então, veio aquela parte ali. Veio essa parte aqui. Essa partinha aqui. Que eu até preferia que o mozinho tivesse posto lá no quarto do vídeo. Mas depois aí, então, tá ótimo. E veio esse... Essa parte aqui. Vocês lembram do vídeo que eu fiz, que eu falei, ai gente, se eu pudesse eu comprava um armário, porque eu não tô suportando esse armário, ele tava desfarelando tudo. E eu cumpri a ordem do mozinho aquele dia. Eu deixei tudo limpo. Lembra que eu tava limpando aqui? Então, ó. Ali é que vocês não vão enxergar, mas eu super esfreguei essas paredes. Gente, esfreguei tudo esse trem aí, ó. Com candida. Tudo aqui por trás. Coisei tudo assim. Esfreguei, esfreguei, esfreguei tudo. Mozinho, por favor, hein? Eu não quero editar o vídeo, não. Aí, aqui atrás, ficou bem limpinho também. Gente, eu fui até lá embaixo, ó. Olha lá pra vocês verem. Vocês lembram do jeito que tá? Ficou tudo limpo. Eu até, eu raspei com uma espátula, raspei aqui a... Aonde não ficava o fogão aqui? Então, eu raspei aqui também, certo? Raspei aqui o chão. Super limpei, gente. Quando o mozinho chegou, essa parte tava pronta. Então, gente, aquelas coisas também tá aqui, porque até agora eu não consegui, eu não tive tempo. Foi essa semana que o mozinho terminou de montar. E pra ele montar, eu tive que tirar o outro daí, né? Tirar todas as coisas de dentro. E... E aí fica essa bagunça. E, gente, assim, olha. Terça e quarta é dois dias que eu fico o dia inteiro vendendo. Assim, um dia colhendo os que pode colher, e no outro dia o dia inteiro vendendo. Essa semana foram três dias devido a um acontecimento que teve. Na quinta-feira eu passei o dia inteiro também lá. Então, meu povo, olha, não é fácil. Não é fácil, viu? Mas eu vou mostrar um pouquinho eu arrumando, limpando. E aí, ficou montado antes de ontem. Eu não tinha força nem pra nada. E eu tinha vindo da colheita lá, das vendas. Foi na terça. O mozinho foi pro terço e eu fiquei aqui. Mas, gente, vocês não têm noção. Calma. É... Então, ficou pronto na terça à noite, né, mozinho? Foi. Só que aí eu tava atrás das coisas, da colheita, né? Pra ir na quarta. E depois na quarta o dia inteiro fora. Ontem, quinto o dia inteiro fora. Agora já à noite. Só que hoje, gente, vocês soubessem como eu já fiz um monte de coisa. Só que depois do almoço me bateu uma canseira e eu deitei. E... E agora eu vou arrumar aqui pra vocês. Ih, mas vai ficar um vídeo gigante? Não vai não, pera lá. Gente... Aqui, apesar que eu comprei isso aqui, ó. Aqui tem um detergente. Eu comprei esse negocinho de bucha. Mas isso daqui, duas bandejinhas de bisteca de porco que tava na promoção por R$12,90. Bom. Aqui tem pó de café, tá bom, gente? Isso aqui tava na promoção também. E tem uma buchinha... É... Um Ajax. Falaram pra mim que ajudava naquela limpeza lá do banheiro, mas não ajudou, não. Bom. Depois vocês falam pra mim quanto vocês acham que eu gastei, tá bom, gente? Vamos ver se vocês acertam. Então, gente, vôzinha. Agora fica escuro aqui. É. Ó, gente. Ali as verduras que sobrou das vendas, ó. Ai, Jesus. Cadê o C verdura? Daqui a pouco derrubo... Ali, ó. Eu coloquei com gelo ali. Já lavei dois pés de alface. Eu vou tentar... Vou tentar não. Eles estão bons, né? E eu vou aproveitar eles aqui em casa. Então, gente, eu demorei também pelo seguinte. E eu não podia guardar as coisas sem limpar esse armário, né? Não dava, né? Então, agora eu vou limpar. Eu não gostei das gavetas. Não, não é... Ela é... Ela não sai, ó. Eu não podia guardar minhas coisas aqui sem limpar, né, gente? Então, eu vou limpar aqui também. Agora que eu fico mozinha, onde é melhor pôr compra. Aonde é melhor... Aqui tem inveja, viu, gente? Onde é melhor pôr compra, onde é melhor pôr as panelas, sabe? Gente, eu amei isso daqui. Isso aqui, eu entrei na feira... Nos grupos de pedreira, sabe? E tinha uma moça vendendo. E nós vai fazer mais brincadeira nesse vídeo. Quero ver quem acerta quanto eu paguei de tudo. Isso aqui. Gente, caiu do céu. Eu tava precisando, viu? Vocês viram, né, gente? Que tava desfarelando um. O outro eu não mostrava pra vocês a porta. Ele escanhotava. Gente do céu. Depois, no final do vídeo, eu vou falar o nome dos comentários. O importante do vídeo anterior sobre a bagunça, viu, gente? Mas já quero ir agradecendo. Ó, essa gaveta aqui, ó. Já é uma coisa que, se for ver, não é nem pra usar. Tá tudo coisando. Mas já quero agradecer a todos que assistiram, que comentaram, tá? Ele não tá sujo assim, sabe? É, a menina falou que fazia seis anos que ela tinha esse armário. Seis anos que ela tinha. Não, mas ela é cuidadosa, porque... Ela é até cuidadosa sim, viu, gente? Porque é uma pessoa que paga aluguel, sempre tá mudando. Paga aluguel, gente. Tá sempre mudando. Olha que dó. Eu não quero editar esse vídeo. E assim tá... Tá bom? Hã? E aí, tá bom? Gente, o meu joelho pra abaixar. Ai! Só machuquei meu dedo. Aí, ó. Sangrando já. Aí! Operou, não fica mais igual, né, gente? Ah, gente, você já viu bagunçado? Eu vou deixar mostrar arrumadinho pra vocês. Tá bom? Gente, então... Não conseguir, claro, né? Resolver tudo. Não. Ai, como que esse negócio é... É difícil, né, gente? Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não sei como que tem gente que muda. Sabe? Nossa, pra fazer isso aqui... Ó. Só que assim, gente. Tinha umas partes, assim, por cima. Tinha tipo crosta, sabe? De gordura. E eu limpei bem empinho, assim, com inveja. Deu trabalho. Demorou. Olha a hora. E aquelas coisas que estavam ali, eu lavei tudo. Eu fiz uma aguinha ali de candida com detergente. Eu lavei tudo, tudo, tudo. Esses ídolos já estavam em sacolinha mesmo. E uma parte eu ganhei na quarta-feira agora. Eu faço molhinho de pimenta, né? Então, limpei tudo. Não tudo, não. Eu limpei as partes que eu fui colocando, sabe? Por exemplo, aqui. Aonde tem coisa, é porque tá limpo. Então, falta bastante coisa. Muita coisa eu vou jogar fora. Depois eu vou mostrar pra vocês. E essa parte aqui eu deixei pra pôr esse trem aqui, né? Não vou nem falar o nome, mas o Luiz e mais um amigo meu sempre que vem... E esse... Tomou isso aqui, olha. No tempo do meu pai, gente. E aqui eu coloquei produto, assim, de limpeza. Aqui... Ó, eu deixei uma gaveta pra suco e essas coisinhas que tiver em sacado. Acho que eu não coloquei nada ainda. As outras eu só limpei, gente. Aqui, eu coloquei as comprinhas, ó. Aquelas comprinhas que eu tinha feito, que eu falei pra vocês, ó. Isso aqui não é daquela, não, tá? Nem esses alumínios. É esse, é o açúcar, é o sal, dois feijão, três coisinhas desse aqui, de massa de tomate. Ah, um pacote de arroz, cinco quilos que eu já tirei. Tá vendo, gente? Eu vou ter que chamar alguém pra regular, olha aqui. Diz o mozinho que tem que regular ali, ele tá com medo de mexer. Eu já acho que é por causa do piso. Enfim. Aqueles tapuers, gente, eu vou colocar... Muita coisa não deu pra arrumar, porque panela grande não cabe nesse armarinho aqui. Vou ter que pôr embaixo da pia. Eu não vou... Eu quero forrar. Eu vou na papelaria amanhã comprar algum tipo de forro. Os meus armários sempre foram forrados, gente. Sempre. Eu parei de forrar quando eu mudei pra cá. Então, não tinha coisa estragada neles, sabe? E nem marca de gordura, nada. Porque eu sempre coloco óleo, essas coisas, em cima de alguma coisa, se eu for pôr no armário. Mas, tudo bem. Isso aí não é problema. Ficou, assim, bonito. Ficou limpinho mesmo. E a visão dessa parte aqui tá assim, ó. Eu acho que vai ficar bem bacana, né? A hora que arrumar lá e pintar e organizar toda essa parte aqui, nossa, vai ficar show. Gente, como vocês... Eu não consegui plantar minhas mudas. Amanhã eu tenho que plantar de qualquer jeito. Eu vou ter que escolher ou terminar aqui ou plantar. Mas aí eu vou ter que escolher plantar. Vou ter, porque senão eu vou perder elas. E isso aqui, gente, eu posso ser sincera? Eu não suporto nada em cima de guarda-roupa, nada em cima de armário, nada em cima de balcão. Mas aonde eu vou pôr esses pratos? Os copos que é de uso de todo dia. Se eu põe dentro do armário, toda hora tem que abrir e fechar. Então, vai ter que ficar aí. Eu não gosto, tá? Vou ver se eu encontro uma coisinha mais bonitinha pra pôr isso aqui. Porque eu realmente não gosto. E também não gosto nada enfeitando nada. Gente, acabou que eu fui lá ver se eu achava o nome das pessoas que eu queria comentar. Mas, como eu já tinha respondido, eu tinha que entrar em outro lugar. Então, por isso que às vezes vocês não veem o coraçãozinho lá e eu já olhei todos. É porque se eu der o coração, eles vão pra outro lugar, sabe? Bom, como a estrelinha, nossa estrela Leia, falou que quer um vídeo do estúdio, eu vou mostrar pra vocês. Talvez mais gente pediu, mas até o momento que eu li os comentários foi só a Leia. E como sempre, obrigada pelo valeu, Leia. Muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente, viu? E esse daí... Ah, pode. Pode, mas tem um aberto ali. Aí. Então, gente, daí o mozinho fez o arroz, o Victor chegou, se virou com a comida dele, né? E eu fiquei nisso aqui até agora. E... Então, Leia, gratidão pelo valeu. Deus lhe retribui muito, viu, minha amiga? Muito obrigada, tá? Você vai saber quem é. Todos vocês que comentou. Eu não me incomodo que faz constatação ou crítica, viu, amiga? Não, mas de maneira alguma. É fato, é verdade, tá? Não me importa mesmo, viu? E eu gosto muito das dicas que vocês dão. Não é todas que eu acato, gente. É tudo na vida é assim, né? Mas, enfim, as críticas são sempre bem-vindas, tá? Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. E depois eu vou mostrar mais coisa. E depois de arrumado, vou mostrar o tanto de coisa que eu vou jogar fora. Vocês vão ficar chocados, viu? Mas é isso, gente, ó. Um grande beijo no coração de todos vocês. Obrigada por assistir, pelos likes, pelos comentários. Obrigada por tudo, gente. Muito obrigada, viu? Muita paz a todos e gratidão eterna sempre.